Antes de começar o vídeo, preciso dar um recado. Você já conhece o nosso grupo de ofertas no Telegram. Por lá tem muito mais ofertas da Magalu, a todo instante, inclusive nos finais de semana. O link estará na descrição. Dado o recado, vamos lá. Gente, vem comigo conhecer este notebook Ideapad da Lenovo. Pra começar, esse modelo é super fino e leve. Pra você ter uma ideia, ele pesa menos de 2 quilos. Fácil, fácil de levar pra qualquer lugar. Além disso, a tela HD de 15,6 polegadas tem tratamento anti-reflexo e é perfeita pra apresentações. Sem falar que com a abertura de 180 graus, fica bem mais prático mostrar a tela pra quem estiver sentado à sua frente sem precisar virar o notebook. Legal, né? Ah, e ele ainda vem com 8GB de memória RAM e processador Intel Core i5 da décima geração. Uma ótima configuração pra quem precisa trabalhar ou estudar e não pode ficar perdendo tempo com lentidão. E quando eu falo isso, estou falando da internet também, viu? Isso porque o Ideapad vem com um padrão de internet super rápida pra você aproveitar o melhor do sinal Wi-Fi. Já a capacidade de armazenamento é de 1TB e se você precisar de mais espaço, ele tem suporte pra fazer aquele upgrade instalando um SSD. Muito bom! Aproveite essa oferta em nossa loja. O link está na descrição e é somente enquanto durar o estoque. Não cometa o erro de deixar para depois e não encontrar mais o produto. Nós somos o maior parceiro Magalu no YouTube. E por sermos uma plataforma de vendas oficial da Magalu, você estará comprando diretamente com uma empresa que já está há mais de 60 anos no mercado. Oferecendo a entrega rápida para todo o Brasil, as melhores formas de pagamento e os menores preços do mercado. Então aproveite! Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que iremos te ajudar. Muito obrigado pela sua preciosa atenção. Muita saúde para você e toda a sua família. Abraço forte de toda a nossa equipe e se inscreva no canal. Temos vídeos todos os dias e confira produtos semelhantes a esse aí no seu lado direito do visor. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho